E fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Monsimil Gastro Games e voltamos aqui com mais uma continuação do jogo do Assassin's Creed China, com o Impostinho aí pra vocês. Nós estamos na busca, começa, estamos aqui, sei lá, entrar, não tem como não sei o que é. Estamos fazendo uma missão doida, bota-touco. Tô perdendo muito tempo aqui. Algo que você está me preocupando? Não, parece que há algo muito importante, e a última coisa que nós precisamos é algo que vem e derralar. Ah, rápido, rapaz. Temos certeza que os homens estão se sentindo bem. Têm muito pouco, parece que estão perdendo concentração. O que tem que continuar a seguir? Quem está lá? Fá-lo! Esse lado do palácio está exposto. Precisamos de garantir que ninguém pode escalar essas ruas. Você, stop! Fá-lo! 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 Não há problema! Fá-lo! 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 Eu não quero ouvir suas desculpas, senhor. Eu quero que isso seja feito. É isso aí. Eu não quero ouvir suas desculpas, senhor. O que é isso? Só um braço. Eu não quero ouvir os barcos. Existem assassinos na área. Eles encontrarão esse lugar. Então, guarda os olhos abertos. O Major pediu a gente para a feita esta entrada. Abre o cordão para o cordão e guarda-la com sua vida. Sim, senhor. Essa deve ser a entrada para a Precursor. Eu preciso pegar o cordão. Isso deve ser a entrada para a Precursor. Eu preciso pegar o cordão. Eu preciso pegar o cordão. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Aqui! 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 Mano, eu não entendi ainda. Essa é a entrada para o site Precursor. Eu preciso pegar essa corda de volta. Eu preciso pegar essa corda de volta. Ele tem que pegar essa corda de volta. Identificá-se. Entendi. 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 Parece que há algo importante acontecendo. E o último que precisamos é apenas para chegar e deraille-lo. Algo importante? Como o que? Você não prestou atenção para as ordens que estamos pegando? O que é isso? Entendi. 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 Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Isso deve ser a entrada para o site da Crete. Eu preciso pegar essa bolsa de volta. Vamos lá. Parece que há algo importante. E a última coisa que precisamos é algo que vamos lá para derrubar. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí É penebroso essa missão. Demorou acho que uns 40 minutos com mais, viu? Objetivo secundário, os completos de 50.600. Dá 2.000 para a saúde aumentada, então faltou 400 pontos, a gente não foi muito bom. Aqui está o Sleeman, eu preciso encontrar outra ruta, uma mais rápida. Eu preciso assistir o meu passo aqui, parece que as coisas são um pouco frágiles. Até o próximo vídeo, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, um abração a todo mundo, até a próxima. Seja Deus e Deus.